Rubens, eu queria hoje que você falasse um pouco sobre reciclagem nos condomínios. É, Mônica, é um tema muito importante. Nós estamos próximos aí do Dia do Meio Ambiente, que é em junho, né? E o SICOM sempre teve essa preocupação de passar para os síndicos, para os condomínios e para as pessoas em geral, a questão da reciclagem dentro do condomínio. Então, como é que o condomínio deve fazer ações, por exemplo, voltadas ao meio ambiente? A primeira coisa que os condomínios têm que saber é que aqui no estado de São Paulo, então, qualquer estado, qualquer cidade do estado de São Paulo, com condomínios de mais de 50 apartamentos ou unidades, obrigatoriamente tem que promover a reciclagem. Quer dizer, tem que ter lá um programa que vá fazer a separação do lixo, lixo reciclável, lixo orgânico, independentemente do município ter a coleta. Então, isso já é um dado importante. E agora, todo esse material, hoje se transformou numa mercadoria, alguma coisa que até tem um valor agregado que você consegue obter, ele pode ser feito dentro do condomínio, arrecadando-se com os condomínios e depois vendendo, transformando essa renda, eventualmente, para o condomínio. Quer dizer, podendo até baratear o custo final daquela mensalidade que se paga ao condomínio. E já vi também casos que esse valor é pago como sendo um prêmio para os próprios funcionários do condomínio. Olha que interessante. Então, são ações que valem a pena até do ponto de vista comercial. Até do ponto de vista comercial e da responsabilidade social, né? Porque você acaba dando um valor a mais para aquele trabalhador que, no seu dia a dia, acaba valorizando o condomínio em razão da reciclagem. Claro. Muito interessante essa dica. Vocês sabem que a reciclagem hoje é fundamental porque nós estamos no planeta, passando por uma fase que mais uns anos nós não vamos ter mais planeta, né? É verdade. Obrigada. Até semana que vem. Até semana. Não saia daí. Não saia daí.